Se eu coloco o pescoço para trás, né, tem muita gente que prende o violino e faz assim, ó, faz assim, para trás. Ou se eu coloco a cabeça para frente, eu gero aqui um desequilíbrio motor. Esse desequilíbrio motor, ele vai ter que ser compensado. Ou seja, o corpo, ele tem um sistema que é controlado pelo tronco encefálico aqui. É um sistema que ele é automático, que ele cuida do nosso equilíbrio, do nosso equilíbrio motor. Esse sistema, ele funciona através de sensores que nós temos em todo o corpo. Esses sensores mandam uma mensagem para o cérebro, que é uma mensagem de posicionamento espacial. Então, esse posicionamento espacial e tridimensional, ele cria um mapa no nosso cérebro. Então, o que acontece? Quando eu faço algum movimento, por exemplo, se eu fico assim, dessa forma, o meu cérebro, ele recebe a informação dos sensores e automaticamente ele cria um equilíbrio motor. Se eu jogo a cabeça para cá, ele aciona a musculatura do outro lado ou ele posiciona o corpo de uma forma para que a minha cabeça fique mais ou menos equilibrada. Então, eu estou pendendo aqui, no meu caso, para a minha direita, eu posso gerar um sistema aqui de contrapeso e ficar dessa forma. Minha cabeça está mais ou menos no centro novamente, só que eu estou torto. Então, o que acontece? Toda vez que eu ponho o violino aqui e morro a cabeça para frente constantemente ou para trás, eu estou criando um desequilíbrio motor que vai ser compensado e essa compensação é feita através do acionamento de alguns músculos para fazer a compensação do equilíbrio. Então, se eu toco o violino desequilibrado o tempo todo, então, se eu toco um violino aqui e viro a cabeça dessa forma para tocar, dessa forma, pode parecer confortável para segurar o violino, não é isso? Mas isso vai gerar um sistema de compensação e eu vou ter alguma parte do meu corpo acionada indevidamente para gerar essa compensação. E isso, com o tempo, isso gera um empecilho e eu vou começar a estudar e eu vou sentir dificuldade do estudo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí